Lula apresenta cinco ministros para compor o seu ministério, dentre eles Fernando Haddad irá assumir o ministério da Fazenda. Vamos lá, pode rodar. Os nomes que podem vir a compor a equipe ministerial do governo Lula começaram a surgir. Na sede de transição do governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informou os cinco primeiros nomes para assumir os seguintes ministérios. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência e teve uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Centro Químico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa. Um grande companheiro, um grande companheiro, uma história política consagrada como deputado, como presidente da Imperator, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. E por último, que não está aqui, porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Uma das indicações polêmicas foi o de Fernando Haddad, que disputou a presidência da República em 2018 e o governo de São Paulo em 2022. Haddad irá assumir o Ministério da Fazenda. Françoise Almeida. Com a indicação de alguns ministros, agora Lula pretende reestruturar as pastas. Agricultura, desenvolvimento, meio ambiente, comunicações, relações exteriores estão entre elas. Ao todo, existem 23 pastas no atual governo. Com a mudança, passarão para 33. Lula deixou claro que o principal objetivo para a reestruturação é para atender o interesse dos seus aliados. Muito bem, bom, Maia, Sharon e a Françoise, muito obrigado pelas informações. Bastou ver, quando falou em Haddad, o mercado reagiu, Cezinho. Seu comentário. Rapaz, está claro aí que quem quer ser o ministro se chama-se Lula, Luiz Inácio, Lula da Silva. Vai ficar só o Haddad ali, mas quem vai mandar é Lula. Foi assim com o Palocci. Foi assim que a gente viu. Vai se repetir o mesmo filme, entendeu? Então, ele está colocando, olha, o Lula está preocupado com o social, ele não está preocupado com o fiscal. Tanto é que o que está na frente para ele é o social. Por quê? Para se perpetuar no poder. Para se perpetuar. É aquilo que o Buiu já falou lá atrás. O Buiu uma vez falou, olha, quem estiver no Bolsa Família era proibido de voltar. E eu até concordo com ele, porque o que estão fazendo aí, arrombando o Brasil, o rumo, o rumo no Brasil, vai ser grande. Porque o que a gente está vendo é o seguinte, colocaram uma PEC aí como pano de fundo, vai passar tudo. Porque tudo bem que foi uma proposta de campanha dos dois, mas não diz como. É torcer que o Brasil tenha superávit. Se o Brasil, tudo bem que o Brasil está arrecadando muito, mas o que Lula quer mesmo é ele mandar. É ele ser o ministro da Fazenda. Ele quer repetir. Uma coisa é você falar dos seis anos do governo Lula. Outra coisa é o Lula de hoje. Tudo bem que ele se reinventa. Lula saiu da cadeia e ganhou as eleições. Entendeu? Então, como é o Lula de hoje? Como é que vai ser? Porque ficar lá o que ele vendeu na campanha, aquele Lula que o Brasil foi pujante, o Brasil sacudiu, foi um cenário do Brasil. Não foi o maestro Lula, não, gente. Na verdade, ele estava ali, naquele lugar. Não foi a pessoa de Lula que fez o Brasil sacudir. Então, o que eu vejo é, eu vejo assim, com temeridade, a maneira que estão conduzindo essa PEC, de maneira que nós podemos pagar esse preço. Outra coisa, se você chegar, e olha que Rondônia, para chegar o impacto demora mais. Tem comércio e antes, tem pessoas falando que esse mês de novembro e entrando dezembro não está sendo a mesma coisa depois das eleições. Tem pessoas que começou a comprar algumas coisas que pararam. Então, a gente tem que ter pelas irresponsabilidades. E isso é mercado. Isso não é a Faria Lima, não é nada. Isso é mercado. Então, a gente tem que levar a sério. O Brasil está no rumo certo, o Brasil está bem. Não adianta vir com bravata e dizer, ah, está faltando dinheiro. Ajuste de orçamento, isso é normal no final do ano. Agora, dizer que o Brasil está bem, o Brasil está arrumado. Agora, se desarrumar o que foi feito, aí, pelo amor de Deus, aí a procuração que passou foi Buiu e Companhia Limitada. Ok, Buiu. Interessante, não é? Você pega aí um ano pós-pandemia, onde, no meio, quando terminou a pandemia, disseram que tinha que se ia vacinando as pessoas, cortaram o auxílio, depois vinham as eleições, as pressões políticas fizeram com que o auxílio votasse. naquele lápis temporal entre o corte maldosamente feito e até voltar o auxílio de novo, que eu sempre defendi e defendo que fosse um salário mínimo. Porque o auxílio, hoje, o Brasil só está ainda de pé por causa desses bilhões de reais que está vindo e que está vindo para o povo. Esse dinheiro, ele vai para onde? Para o mercado, comida. O mercado compra as coisas de quem? Do agro. Ele aquece tudo. E é muito importante que pegue esse dinheiro e que venha para a economia. Mas já não é isso a pergunta. Nós estamos falando sobre a nomeação dos ministros de Lula. Flávio Dino, ele passou no mesmo concurso, inclusive em primeiro lugar. E você é adorador de homens mesmo. Falar de Flávio Dino, um comunista. Passou no mesmo. E Samuel, queria que ele estivesse aqui hoje. Samuel foi para lá para virar um comunista. E você está no mesmo caminho. Ele passou no mesmo concurso que Sérgio Moro passou, inclusive em primeiro lugar. Ele tem um perfil moderador. Hoje, ele faz parte do PSB. Acho que é PSB. Ele não é de Partido Comunista. E só está lá pela temperança e pelo conhecimento de justiça que ele tem. Se Sérgio Moro pode ser ministro da Justiça, porque era juiz federal, por que Sérgio, o Dino, não pode ser, tendo ele passado em primeiro lugar? Então, nós temos que parar com essa hipocrisia e aventar-se a prospecção, a projeção do caos em cima de quem ainda nem assumiu. Fala do Haddad, você está botando... Você está entendendo? De quem ainda não assumiu. Os caras que estão falando, fala disso, daquilo outro. Eu não tenho que falar de ninguém. Eu só tenho que desejar boa sorte para o governo Lula, que ele trabalhe para o povo brasileiro e que o povo brasileiro tenha a resposta necessária da confiança que ele deu para o vencedor, para o Moisés, para o Zezinho, para o Edivaldo. E para você, que votou em Bolsonaro, eu só posso dizer uma coisa para você. Acalme seu coração. Procure ser mais feliz antes de pegar uma doença, porque a doença psíquica pode ser cuidada com psiquiatra ou com psicólogo, e te dar um alento. Perdeu, Mané. Interessante, não é? Moisés. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo Haddad. O mercado já deu a resposta. Dólar disparou. Aí, a nossa moeda desvalorizando, o que será do nosso país? Tentaram, pegaram, dono de banco, pegaram o Haddad, saíram com ele debaixo dos braços, fizeram jantares, fizeram de tudo. O mercado não acalmou, não aceita. E o Haddad, pessoal, só para você não esquecer, era para ter tido o vídeo, Zezinho, eu ia te mandar. Ele, num vídeo, está dizendo eu não sei nada de economia. Eu estudei dois meses de economia e foi colando dos outros que eu fiz alguma coisinha. Eu não sei nada. Ora, se tivesse um vídeo meu dizendo que eu não sei nada de uma matéria que estão querendo me colocar para um cargo, e tem vídeo meu dizendo isso, será que eu teria nomeado? Será que se você quisesse ser um administrador da minha empresa e você tivesse um vídeo dizendo bem assim, eu não sei nada sobre administração de empresa e eu descubro como dono da empresa, Zezinho, esse vídeo, será que eu contrataria a pessoa? Você contrataria, você que está em casa? Mas o Brasil é assim, gente. Quanto mais incompetente, mais o povo aplaude. Como é que você vai aplaudir uma pessoa que gravou o vídeo? Isso não sou eu que estou dizendo, é ele. Ele gravou um vídeo e disse eu não sei nada de economia. Eu fiz dois meses de economia colando dos outros. Com relação ao Flávio Dino, que o meu companheiro aqui exaltou. O homem da trufa. O homem da trufa, que gastou um milhão com trufa. Era o mesmo que estava gastando dois milhões para fazer salas íntimas e motéis em presídio. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Não sou contra a Constituição. Mas é o político de estimação do Buiu. Do Buiu. A Constituição até permite. Mais um, vai para a filha do Buiu. Mas será que o Estado do Maranhão, a prioridade do Estado do Maranhão era dois milhões para motéis dentro do presídio, para sala íntima? Será que não tinha outra prioridade em plena pandemia? Então são essas. E ele é o mesmo do consórcio nordeste que desvieram 50 milhões. São os competentes. em tudo que ele toca com a mão apodrece. Esse Flávio Dino, o Buiu escondeu tudo dele aqui, é o mesmo que comprou respirador e não recebeu um, Edivaldo. Comprou onde? Do pessoal que vende maconha. Deixa de mente. Não recebeu um. Aí são premiados como ministro da Justiça. O chefe da Casa Civil é o da Bahia que comprou respirador junto com o Flávio Dino. Gastaram 50 milhões da nossa grana. Agora, eu comecei a minha fala e esqueci de cumprimentar o nosso telespectador. Então, a todos os patriotas, a todos vocês que estão na linha de frente, lutando por um Brasil melhor, que estão sendo censurados aí pelo Xandão, a minha continência, o meu respeito, meu boa noite. Ok. A palavra agora é do Renan. Renan, por favor. Bem, a sorte que o Buiu fala, eu acho que é aquela sorte que você busca quando você vai lá jogar o jogo da Mega Sena. Aqui, ó, tá cheio de dinheiro. Aquela sorte que vai... Que você 99,99 e coloca uma série de 209 aí na frente que você não vai ter. Porque quando você tem uma equipe ruim, e infelizmente o Lula tá montando uma equipe ruim, não vai sair resultado bom. Mas agora eu vou fazer uma ponderação, Moisés. Em relação à questão da moeda, à desvalorização da moeda, isso foi uma política implementada pelo Paulo Guedes. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A política de desvalorização do real em relação ao dólar é uma política do Paulo Guedes. Não, foi... A reação do dólar foi ao nome do Haddad. Essa de hoje foi ao nome do Haddad. Muito bem, mas o dólar era 5,40, 5,50, isso é uma política de Paulo Guedes. É uma política pra incentivar... Nós estamos falando dessa subeta de hoje. Pera, só um minuto. Da subeta de hoje. Pra incentivar a exportação. Quando você trata quando você trata da exportação, o Brasil tem essa vantagem competitiva em relação ao mundo, a nossa moeda, estando desvalorizada, o mundo compra mais. Isso é uma política deles. O Paulo Guedes até uma época fez uma fala infeliz falando das domésticas, que estavam viajando pra Disney, e fez uma fala infeliz e justamente justificando esse dólar alto. E também disse que se o dólar chegasse a 5 reais é porque o ministro era incompetente. Isso eu lembro. Então, nós temos que pontuar as situações. Agora, sobre a questão... Já disparou. Não, sobre a questão... Sobre a questão do... Isso talvez seja momentâneo. A gente tem que esperar. Assim, embora esteja tudo caminhando para o caos nessas situações, é interessante esperar um pouco pra gente ver o que vai acontecer. Não dá pra passar pano, sabe por quê, Renan? O cara disse assim, eu não tenho competência pra ser ministro da Economia. Ele disse, não foi eu. Aí, por exemplo, você quer ser o administrador da minha empresa. E você grava um vídeo dizendo, eu sou um nada como administrador de empresa. Mas o Bolsonaro disse isso também. O Bolsonaro disse, eu não entendo nada de economia. Ele falou, mas ele é presidente, pô, ele é funcionário. Não, mas ele precisa ter a noção nenhuma também. Ele é presidente. não está confundindo as coisas. O é presidente, o é funcionário. Deixa eu entrar. Renan, por favor, eu tenho um vídeo aqui que vem a calhar com o que vocês estão falando. Na verdade, vocês fugiram de falar dos ministérios, de aumentar 10 ministérios, não sei o quê. Vamos chegar lá. Mas aí, eu vou rodar esse vídeo aqui e a palavra vai estar aqui com o Buil e com o Renan. Vamos lá. O APEC do Estouro. Lula diz que vai conversar quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso. O Betista diz que emendas não podem ser secretas, mas ele sabe muito bem como funciona, porque foi deputado constituinte. Roda o vídeo aí. Esse processo das emendas do orçamento secreto está na Suprema Corte antes das eleições, antes de eu ser presidente da República. E se está na Suprema Corte, em algum momento eles vão pautar. E eu, sinceramente, não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar. É uma decisão da Suprema Corte de tomar a decisão de votar. E para mim não tem nenhum problema, porque todo mundo sabe o que eu penso de emenda parlamentar. Eu fui deputado constituinte e eu sempre achei que a emenda de deputado é uma coisa importante. O que não precisa é ser secreta. A emenda do deputado ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver aclopada ao orçamento do governo e as obras preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda na verdade é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso, o presidente Lira sabe que eu penso isso e quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema nós vamos conversar. Eu já conversei duas vezes com o presidente Lira, já conversei duas vezes com o presidente Rodrigo Pacheco e se for preciso eu conversar dez vezes eu conversarei dez vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro. Vocês entenderam que já abriu a mala, né? Abriu a mala. Sim, olha, a única coisa que ele quer é que seja anexado à obra do governo. Vai com tudo. E diz que vai conversar quantas vezes for necessário. a mala está botando a mala transparente. Ok. Renan, por favor, você comentar já você, Bú, Círio. Assim, as emendas elas são importantes, elas são previstas em orçamento e etc. Mas nós temos que ressaltar o seguinte, a destinação das emendas hoje ela é feita, você, o executivo repassa ao legislativo e o legislativo destina. Isso aí e não se sabia o que que estava sendo destinado. a grande questão está na na destinação, porque as emendas muitas das vezes elas são utilizadas para a compra de apoio, para a manutenção, né, assim, sinceramente, eu sou contra emendas, eu sou contra emendas, porque as emendas, se você for, se você for analisar as concepções das emendas parlamentares, se for puxar o fio da meada, você vai encontrar cada coisa absurda ali. Então, assim, instituições que não deveriam receber, recebem, organizações que não deveriam receber, recebem, não produzem o trabalho esperado, algumas coisas são realmente feitas, mas aí pagam pelos que não fazem. Então, assim, agora, em relação, que está até, você falou, Edvaldo, que em relação aos 10 ministérios, a recriação dos ministérios, a recriação, é, tudo isso vai passar por muitos cargos, inflacionar a máquina pública como, isso aí é uma fórmula exagerada, uma fórmula ruim, e o país, infelizmente, Edvaldo, está encaminhando para o caos, infelizmente, a gente está, está desesperançoso, agora acabou, a seleção brasileira já, já tornou todo mundo mais, voltando a pauta da política, então, e a política não está apresentando solução para o nosso povo. Quando o Guido Mantega disse, estou fora, o que foi, Buiu? Por que será? Ele não falou para mim? Sim, mas falou para o presidente, ele ia fazer parte do... Não, ele não tinha certidão, ele não podia. Mas, só complementar, se me permite, Buiu, em relação ao jogo de palavras que o Lula fez em relação às emendas, às emendas, do orçamento secreto, você está fazendo jogo de palavras, isso aí vai continuar a mesma coisa, o que vai mudar é o portal da transparência, aí você pergunta para o brasileiro, você já acessou o portal da transparência? 99% da população vai te responder, por quê? Não mudou nada, a situação é a mesma, é a mesma, o orçamento vai ser destinado da mesma forma, quem vai definir é o legislativo, pronto, acabou, não vai mudar nada a história. E as emendas, isso não vai ser paridade, não vai mudar nada, então, o que acontece, o que era o orçamento secreto, agora é um orçamento definido pelo legislativo, mas um orçamento público. Ok, Buiu? Bom, primeiro eu gostaria que você mostrasse aqui, o Moisés falou em dólar, eu tenho dois dólares aqui que acompanham a minha carteira, muda a carteira, não muda o dólar, tem mais de 32 anos com cada dólar. hora de brincadeira, tá com o teatro aí, né, Buiu? Se o dólar subiu, eu tô ganhando. Esse daí tá corruído. Sem investidor, né, Buiu? Sem investidor, né? Vou nem falar. Um minuto e meio, foi embora, faz tempo. Foi embora. E quando o Moisés falou de Flávio Dini, ele só esqueceu de uma coisa, entra aí no Google, que ele gosta muito, porque ele só faz programa de Google, ele esqueceu de falar que o maior salário de professor do Brasil é do estado mais pobre do Brasil, que é no Maranhão. Vamos falar da emenda do relator, que tá fugindo. Detalhe, o país só se constrói com educação, assim foi Coreia, Japão, Chile, E a emenda do relator, Buiu, sai fora do debate, não. Falar a respeito, dada a insistência do nobre colega debatedor, Zezinho, falar sobre a emenda do relator é muito fácil. Simplesmente agora eles querem tirar ela do mundo secreto, do mundo direcionado, do mundo onde a emenda contempla apenas um e redistribuir ela para todos. E tomara que invente emenda, 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 e quanto mais dinheiro vir para os municípios, melhor para o povo. Porque, na verdade, o estado é uma figura decorativa, e o governo federal segura decorativa. Tudo acontece dentro do município. Qualquer dinheiro que sai do plano do governo federal ou estadual vai desembocar nos municípios. Então, que aumente emenda, eu quero emenda. Tá. Com relação ao maior salário dos professores que o Buiu falou, o Maranhão está em sexto lugar e o salário do Paraná é bem menor do que o professor do Maranhão e está em primeiro lugar. Então, não é salário. Já deu para ver que não é salário. Salário ajuda. Ele está em primeiro lugar o quê? Paraná está em primeiro lugar na educação. Educação? Na educação do Brasil. Deixa de conversa, rapaz. O estado do Ceará é o estado que ganhou todos os prêmios de educação. Depois você pesquisa. Vamos fazer uma aposta aqui, nós dois. Rapaz, deixa eu terminar aqui, minha fala. Bora passar cinco mil reais. Não, não. É trabalho. Devaldo, você tem que terminar o microfone de Buiu. Vamos lá, então. Eu estou primeiro... Só voltei agora. Só dei a resposta para ele. Mas vamos lá. Analisando como é que está. Mas vamos lá. Com relação ao presidente Lula. Todo mundo sabe, o Lira está bravo com ele, porque sabe que foi ele que cutucou o pessoal e os partidos de esquerda para entrar com essa ação no STF e depois dizer, olha, cancelaram aí a emenda do relator. Eu não tenho culpa nenhuma. Por quê? Porque ele vinha falando lá na campanha, ele e o Buiu aqui, no programa, que isso era uma excrescência, que isso valia dez mensalão, que isso era um absurdo, que tinha que acabar com a emenda do relator. Quando eles viram a pressão e eles perceberam que sem o Congresso, sem o Arthur Lira, ele não vai conseguir governar e não vai conseguir aprovar essa PEC, a PEC do estouro, a PEC do arrebenta teto, agora ele está querendo se esquivar ali, dizendo que não tem nada a ver com isso e tal. Mas todo mundo já sabe quem é o Lula, ele morde e assopra. E agora ele vai pagar e vai sentir o gosto, porque o Lira é um político do nível dele. Então agora eles vão se acertar com essa questão.